De autoria do vereador Marcos Fabrício de Oliveira. Parecer da comissão. A comissão de constituição e justiça em sessão em 17 de abril de 2018 opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa no mérito pela aprovação da emenda supressiva de número 001 de 2018, sala das comissões, 17 de abril de 2018, presidente da comissão. Assinado o vereador Iva Evangelista. E os demais também estão assinados. Parecer. Parecer da comissão de constituição e justiça. Vereador, esclarecimento também já está junto aqui. Transporte, correto? Então, parecer conjunto de comissão de constituição e justiça e transporte. Parecer a emenda supressiva 001 de 2018. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Segue a leitura do projeto. Emenda supressiva de número 01 de 2018. Artigo 1º. Suprime o inciso 2º do artigo 7º. Em caso de morte, doença grave ou invalidez que não permita exercer a função pelo titular, a concessão passará ao cônjuge, sucessor imediato ou outrem, determinado pelo proprietário do veículo. Artigo 2º. Suprime o parágrafo 1º do artigo 9º. O condutor auxiliar será aquele indicado pelo condutor permissionário para prestar o serviço relativo à permissão. Artigo 3º. Esta lei entrevigou na data da sua publicação. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Léus, 14 de março de 2018. Autor, vereador Marcos Fabrício. Em discussão, a emenda supressiva 001 de 2018 com seus artigos e parágrafos. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Segunda votação em redação final. Segunda votação em redação final. Segunda votação do projeto de lei 001. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Redação final. Vereador e evangelista. Vereador Luiz Carlos Escuta. Vereador Fabrício. Não, desculpa. Vereador Fabrício é autor, não pode. Vereador César Porto. Já foram os três. Então, aprovado. Parecer final e emenda supressiva. Segue para a sanção. Eu queria pedir aos companheiros Temos aqui o projeto de número 127 Que é o projeto que cria o Fundo Municipal para o Desenvolvimento do Esporte. Eu queria pedir aos companheiros para que pudéssemos Apresentar esse projeto na próxima sessão Tive com o Ivo hoje, mas ainda ficou alguma coisa aí Que ia para a nossa autoria, né? Nossa sessão. Porque é um projeto que a gente quer que ele seja... Né? Viu? Tá bom. Presidente, que a mesa separe os requerimentos dos vereadores ausentes nesta sessão E só bote para votar os que estão presentes, por favor. Ok? E também que nenhum vereador subscreva. Até porque a gente precisa adiantar. Ok. Tá atendido. O vereador Fabrício vai colaborar. Projeto de lei número 013-2018 Renova a declaração de atividade pública Da Associação dos Moradores da Sapetinga Sala das Sessões, que é o Municipal de Ilhéus 10 de abril de 2017 Está presente Pode encaminhar Gil Gomes Pela competência, caminho à comissão pertinente Projeto de lei número 014-2018 Dispõe sobre a determinação de prioridade de atendimento Para pessoas que realizam tratamento de quimioterapia, radioterapia Hemodiálise ou utilizem bolsa de colostemia Na cidade de Ilhéus Sala das Sessões, que é o Municipal de Ilhéus 10 de abril de 2018 Pela competência, encaminho à comissão pertinente Projeto de lei número 016-2018 Denomina as ruas A e J Do loteamento Parque Verde, Bárrio Hernandesá E de outras providências Sala das Sessões, que é o Municipal de Ilhéus 17 de abril de 2018 Vereador Luiz Carlos Cuta Pela competência, caminho à comissão Moção de congratulação de número 026-2018 O vereador que subscreve nos termos regimentais internos Desta Igreja e da Casa Legislativa Propõe que depois de ouvido o plenário Seja enviada a presente moção de congratulação Com coordenação A coordenação do CRI Centro de Referência e Inclusão Escolar de Ilhéus Em nome da excelentíssima Senhora Daniele Pimenta, coordenadora Sala das Sessões, que é o Municipal de Ilhéus 18 de abril de 2018 Vereador Pastor Matos Em discussão, a moção de congratulação 026 Em votação, os vereadores que aprovam Perminem-se como se encontram Aprovada Requerimento de número 085-2018 Vereadores Signatário, com as atribuições Garantida pelo inciso 10 Do artigo 98 Do regimento interno Desta Igreja e da Casa de Leis Venha requerir à mesa Após a anuência do plenário Que seja enviado correspondência Ao excelentíssimo senhor prefeito de Ilhéus E ao excelentíssimo senhor secretário De infraestrutura municipal Solicitando que os mesmos enviem A esta casa informações Sobre as obras de contenção De encosta do alto do socorro Sala das Sessões, que é o Municipal de Ilhéus 3 de abril de 2018 Vereador Ivo Evangelista Em discussão, o requerimento 85 Em votação, os vereadores que aprovam Perminem-se como se encontram Aprovado Requerimento de número 086-2018 O vereador que subscreve No uso legal de suas atribuições Garantida pelo inciso 10 Do artigo 98 Do regimento interno Desta Igreja e da Casa de Leis Venha requerir à mesa Após a anuência do soberano plenário Gilberto Fiaro Composto pela nova parte desta casa Que seja meado correspondência A Secretaria de Relações Institucionais Do Governo do Estado da Bahia Solicitando resposta Referente ao requerimento De número 178 De autoria deste vereador Onde é solicitada a pavimentação Da BA 648 Que liga as comunidades De Aritaguá a Samaituba Urucutuca, Campinhos, Vila Olímpica Ribeira das Pedras BA 262 Sala das Nessões Que é o Municipal de Leis Vereador Ibervangelista Em discussão Requerimento 86 Em votação Os vereadores que aprovam Permanentes como se encontram Aprovado Requerimento de número 087 Que seja enviado Correspondência ao excelentíssimo Senhor Rui Costa Governador do Estado da Bahia Para que este determine O setor competente Para que sejam tomadas Devidas providências Para recuperação Do trecho que liga A BR 101 A BA 120 Depois do posto Santo Antônio Sala das Sessões 3 de abril de 2018 Vereador Ibervangelista Requerimento 87 Em discussão Em votação Os vereadores que aprovam Permanentes como se encontram Aprovado Requerimento de número 088 2018 Solicita que eu mesmo Informe A esta casa E ao gabinete Do vereador Ibervangelista Sobre a pavimentação De acesso Do residencial Vilela Quantos metros De pavimentação Asfáltica Será colocado Na estrada Que liga Ao condomínio Ao bárrio Correspondência Enviada Ao excelentíssimo Senhor diretor Da Caixa Econômica Federal Sala das Sessões Com a Municipal de Léus 3 de abril de 2018 Vereador Ibervangelista Requerimento 88 Em discussão Em votação Os vereadores que aprovam Permanentes como se encontram Aprovado Requerimento de número 89 2018 Após ouvir o plenário Que seja enviado Correspondência Ao excelentíssimo Senhor diretor Da Caixa Econômica Federal Que cuida Dos contratos Do programa Minha Casa Minha Vida Solicitando Que eu mesmo Informe A esta casa E ao gabinete Do vereador Ibervangelista Sobre a pavimentação De acesso Do conjunto Habitacional Soimar Quantos metros De pavimentação Asfáltica Será colocado Na estrada Que liga O condomínio E o bairro Nossa Senhora Nossa Senhora E o culto Sala das Sessões Com a Municipal De Léo 3 de abril 2018 Vereador Ibervangelista Requerimento 89 Em discussão Em votação Os vereadores Que a prova Permaneçam Como se encontram Aprovado Requerimento De número 090 2018 Após Anoência Do soberano Plenário Composto pelos Nobres Paras Desta casa Que seja enviado Correspondência Ao Tribunal Regional Do trabalho Quinta região Solicitando Resposta Ao requerimento De número 268 2013 Protocolado No dia 12 de novembro 2013 De autoria Deste vereador Requerendo Dados A respeito Do leilão Do hospital Santa Isabel Localizado No município De Léo Sala das Sessões Com a Municipal De Léo 3 de abril 2018 Vereador Ibervangelista Requerimento 90 Em discussão Em votação Os vereadores Que a própria Permaneçam Como se encontram Aprovado Requerimento De número 091 2018 Requer A mesa Que após A doença Sobre o ano Plenário Gilberto Viário Com o próprio Novo Padre Desta Casa Que seja Selecitado Ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal De Léo Que esse Determine Que se determina O algo Competente Que viabilize A implantação Da lei 12.587 Que institui O plano Nacional De mobilidade Urbana No âmbito Do município De Léo Sala das Sessões Com a Municipal De Léo 4 de abril 2018 Vereador Ibervangelista Em discussão Requerimento 91 Em votação Os vereadores Que aprovam As ministras Como se encontram Aprovado Requerimento De número 092 2018 Após A doença Do plenário Que seja Enviado Correspondência Excelentíssimos Senhor Governador Do estado Da Bahia Solicitando Que o mesmo Determine Ao setor Competente A construção De uma Casa De convivência Em Léo Para Briga Idosos Vítima De violência Sala Das Sessões Cama Municipal De Léo 4 de abril 2018 Vereador Ibervangelista Requerimento Número 92 Em discussão Em votação Os vereadores Que aprovam Permissas Como se encontram Aprovado Requerimento Número 093 2018 O vereador Que se aclare Com assento Legal Legislativo Nesta Casa Atribui Que Lhe confere O rendimento Interno Solicita Vossa Excelência Que seja Submetido Presente Requerimento Para apreciação No plenário E ser aprovado Marcar uma audiência Pública Para o dia 17 de maio Do correspondente Ano No plenário Gilberto Fialho Às 15 horas Para tratar Sobre o dia De combate A abuso E exploração Sexual Contra Criança E adolescentes Sala das Seções 4 de abril 2018 Vereador Pastor Matos Em discussão Requerimento 93 Em votação Os vereadores Que aprovam E permanecem Como se encontram Aprovado Requerimento De número 095 2018 Vem requerer A mesa Após a anuência Sobre o leão Plenário De Beto Fialho Composta Para o nove Para desta casa Que seja enviado Correspondência Aos correios Solicitando A regularização Da entrega De correspondência Na comunidade Do alto Do Amparo E alto Da Legião Em Ilhéu Sala das Seções 5 de abril 2018 Vereador Evangelista Não é só para Não Não é isso não Requerimento Número 95 Em discussão Em votação Os vereadores Que aprovam E anuência Como se encontram Aprovado Requerimento De número 096 2018 Vem requerer A mesa Após a anuência Do plenário Que seja enviado Correspondência Ao excelentíssimo Sr. Rui Costa Governador Do Estado Da Bahia Para que eles Determinem Ao setor Competente A instalação De uma escola Pública De trânsito Em Ilhéu Sala das Seções Câmara Municipal De Ilhéu 5 de abril 2018 Vereador Evangelista Em discussão Requerimento 96 Em votação Os vereadores Que aprovam E anuência Como se encontram Aprovado Requerimento De número 097 2018 Vem requerer A mesa Após a anuência Do plenário Que envi Correspondência Ao excelentíssimo Sr. Rui Costa Governador Do Estado Da Bahia Para que estes Determinem Ao setor Competente A CNH Social Em Ilhéu Sala das Seções 5 de abril De 2018 Vereador Evangelista Nossa Eu sou Muito Muito Eu quero Estar Em discussão Requerimento 97 Em votação Os vereadores Que aprovam Permitam Como se encontram Aprovado Requerimento De número 098 2018 Que seja Solicitado Ao excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal De Leus De Leus Que este Determine Ao competente A ampliação De linhas De ônibus Que atendam As comunidades Localizadas Nos trechos Da Avenida Precesa Isabel E Governador Roberto Santos Sala das Seções 5 de abril 2018 Vereador Evangelista Em requerimento 98 Em discussão Em votação Os vereadores Que aprovam Permitam Como se encontram Aprovado Requerimento De número 099 Que seja Enviado Correspondência O excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal De Leus Solicitando Que o mesmo Determine Ao setor Competente Informações Sobre o funcionamento Do Conselho Municipal De Turismo Sala das Seções 5 de abril 2018 Vereador Evangelista Em discussão Requerimento De número 99 Em votação Os vereadores Que aprovam Permitam Como se encontram Aprovado Requerimento De número 100 2018 Que ouvido O plenário Desta legítima Casa Que envia O prefeito Municipal Doutor Mario Alexandre E a Secretaria Municipal De Saúde Setores Responsáveis Para que seja Criado Um hospital Veterinário Público Sala De exceções Que é o Municipal De Leus 10 de abril 2018 Vereador Marcos Fabrício Em discussão Requerimento Número 100 Em votação Os vereadores Que aprovam Permitam Como se encontram Aprovado Requerimento De número 101 2018 Que envia ao prefeito Mário Alexandre Doutor Mário Alexandre E secretário Municipal De Saúde Setor Responsável Para que seja Implantado Em todos Os postos De saúde IPSF Atendimentos Dos profissionais Na área Na área De nutrição E fisioterapia Sala Das exceções Que é o Municipal De Leus 10 de abril 2018 Vereador Marco Fabrício Em discussão Requerimento Número 101